E aí? Quer aprender a tocar gaita? Eu ensino, é fácil Comprar uma gaita Essa aqui já é maior, né? Mas existem aquelas gaitinhas pequenininhas Só que não quer dizer que porque é pequenininha Tem umas desse tamanhinho Que é fácil, né? Essa aqui talvez seja mais fácil, essa maior Aí a gente começa sempre Quando eu era pivetão Que eu comprei uma gaita na feira de São Miguel Eu tocava Asa Branca Eu acho que é a música que todo nordestino aprende Na sanfona, na flauta, na gaita, no zabumba Até hoje esse... Sai errado porque... Sei lá como foi que eu aprendi E ainda mais, botei a gaita de cabeça pra baixo E eu toco de cabeça pra baixo É um problema Então eu não sei ensinar gaita a ninguém Também eu não sei tocar pra quem ensinar nada a ninguém, né? Mas toda vez que eu pego na gaita Eu me lembro daquela Asa Branca Que eu tocava lá em São Miguel Lá no quintal pra ninguém ouvir O importante é que você se goste de música Toca alguma coisa Outra coisa que eu queria falar Esses negócios assim que eu faço Essas ferulas, esses dedos, essas coisas Não serve de nada Isso... Não muda nada o... O som da gata Pra que fazer? Eu não sei Eu sei que eu faço Talvez pra ver o ritmo, uma coisa assim Eu sei que eu faço isso desde criança Agora, se você abafa e faz isso Faz alguma coisa Aquela gaita pequena de blues Aí não Quando você abafa Que você consegue abafar ela toda Essa gaita é muito grande Ela não consegue abafar Então quem estiver assistindo o vídeo E pensar Pra que é que faz essas coisas Não serve pra nada Quer dizer Também não sei Tchau 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 Tchau